Olá pessoal, boa noite galera, tudo bem com vocês? Vamos aguardar o pessoal chegar, é isso aí, vamos lá pessoal, vamos para a nossa live de sexta-feira, uma live bem esperada, bastante esperada, o pessoal há bastante tempo já cobrando e perguntando se a gente já adiou algumas vezes por alguns problemas, mas hoje o nosso entrevistado, inclusive já está aqui com a gente, ele é paraquedista do exército brasileiro, ex-militar, inclusive ex-militar do exército brasileiro, e hoje vai falar com a gente aí, esse universo das forças especiais, ele vai explicar um pouco o que são ações de comandos, o que são ações de forças especiais, vai falar um pouco também da história dele, um cara que tem muita experiência nessa área, é claro, e vai aí enriquecer muito o nosso perfil, inclusive essa live ela vai ficar salva lá do nosso canal do YouTube, já se inscrevam lá, o Sargento Marques se inscreve lá no canal, link na bio, tá pessoal, então vai ser uma live assim que eu acredito que vai ser muito agregadora, tá pessoal, uma live muito agregadora, até porque nesse ambiente de guerra que nós estamos vivendo aí, muita gente perguntando quais são as diferenças de comandos, de operações, de partizans, aquela coisa toda, e aí o nosso entrevistado, ele vai falar sobre um pouco disso aí, um pouco da vida dele, enfim, vamos chamar ele aqui, vamos ver se ele já está aqui, já vou chamar ele, para a gente já começar aí, é, chamar o Marcelo, vamos ver se ele está aqui, vamos ver Marcelo, aceita o nosso pedido aí meu amigo, Marcelo, aceita aí Marcelo, deixa eu ver aqui pessoal, deixa eu ver aqui, Marcelo, Marcelo, manda uma solicitação aí para a gente, que eu não estou conseguindo, fala Rick, tudo bem? Manda uma solicitação aí para mim Marcelo, só para mentir, acho que é a configuração do seu aparelho aí, manda uma solicitação, manda uma solicitação para mim, que eu estou, eu estou olhando aqui nas configurações aqui, e você não está, ah, agora sim, deixa eu ver aqui, convidado, boa! Vira a câmera aí! Fala meu amigo! Tudo bom, comando? Como fala o senhor? Deixa eu ajeitar aqui. Satisfação. Em tê-lo aí no nosso canal, no nosso perfil, é uma satisfação, está lá com a nossa camiseta, terrorismo, agradeço demais aí, agradeço muito, e vamos aí Marcelo, Marcelo Alves, ele é ex-militar do Exército, é um convidado nosso aí já de alguns dias, né Marcelo, nós estávamos querendo marcar essa entrevista, e às vezes não dava certo, coisa e tal, e agora parece que... Melhorou! Vai sair, né Marcelo? Acho que a internet sua está meio falhando. É, melhorou agora, deu uma conexão. Melhorou agora, né? Ô Marcelo, boa noite! Muito obrigado aí por ter aceitado, tá? Está falando com a gente, com o nosso público, e queria, gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, tá bom? Só a internet que está travando, cara. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Como é que está a situação? Caiu aí a dele, caiu, caiu, caiu. Vou tentar de novo uma conexão com o Marcelo, vou tentar novamente uma conexão aqui com o nosso entrevistado. Vamos lá, vamos lá. Boa! Vamos lá, pessoal. Uma entrevista bastante tempo aí aguardada, né galera? Desperou aí. Opa, fala Marcelo. Opa, melhorou agora. O cara aí que você está, talvez acho que a internet não esteja boa, cara. Não sei. É, vamos tentar melhorar aqui o negócio aqui. Marcelo. Oi. Bom, se apresenta para o pessoal nosso aqui. Fala aí, grande equipe. Quanto tempo você serviu no Exército? Fala aí para a gente. Opa, legal. Então, primeiramente aí, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade aí ao Sérgio Marques. Fica um pouquinho mais perto do telefone que está muito baixo. Melhorou agora? Melhorou? Está dando muito eco. Eco, né? Deixa eu tirar do... Deixa eu tirar do fone, então. Pode ser o fone. Fica aí. Tira do fone. Pô, agora melhorou. Maravilha, tirou. O fone aqui dá para... Agora sim. A gente conversar aí. Então, mais uma vez aí, agradeço ao senhor, agradeço a sua gentileza por participar dessa live, né? Contar um pouquinho da minha história lá nas Forças Especiais. Eu acho que lá no Baratão de Forças Especiais, onde eu fiz parte ali. E o Ongrei também é... Se o senhor me permite, gostaria de fazer um agradecimento, né? O senhor... Está cortando o áudio, Marcelo. Está cortando? Melhorou? Está cortando o áudio. Melhorou agora? Vamos ouvir. Pode continuar. Gostaria de fazer... Te agradecer ao meu pai, o senhor dos colos, a minha mãe, a senhora Maria de Vina, por esse momento aqui, todos os sentidos que eu quero ter na minha vida. A minha família, meus filhos, a minha esposa, meus irmãos e meus companheiros de trabalho também. Os companheiros das Forças Especiais. Os comandos das Forças Especiais de todo o Brasil. Como o senhor falou, eu conheci nas operações especiais. Não segue muito bem? Marcelo, está com bastante eco, cara. Não está chegando legal o seu áudio. Espera aí. Eu não sei se a sala aí... Eu não sei se a sala, o que que é. Melhorou. Verifica se melhorou agora. Agora melhorou um pouco. Ótimo. É que a sala é um pouco ampla mesmo, né? Deve chegar um pouco. Vou tentar falar bem devagar para tentar pegar aí o áudio, ok? Ok, vamos lá. Ótimo. Então, eu iniciei no Exército Brasileiro, um soldado, uma recruta, né? Na Brigada Marquitista, no ano de 1996. Onde eu fiz meu alistamento militar. todo o soldado, né? Parece que o pessoal faz. E fui voluntário para a Brigada de Marquitista. E aí foi feito todos os testes, como o soldado faz, né? Para servir na Brigada Marquitista. Os testes, na época, bem árbitros, bem... bem... difíceis, né? Na época. Consegue me ouvir bem? É, ela dá uma cortada, às vezes, no áudio, mas pode continuar falando, meu irmão. Ótimo. E fiz uns testes lá na Brigada Marquitista. E uma coisa muito engraçada, né? É aquela correria como um soldado recruta, né? Na verdade, ainda não era saudável. Marcelo, você consegue falar um pouquinho mais alto? Consigo. Melhorou? Acho que se eu falar muito alto, vai dar época na sala. Não, mas melhorou um pouco. Ótimo, maravilha. Ao vivo é assim mesmo, né? É, verdade. Ao vivo é assim mesmo. Você vê, essas coisas de tecnologia, cara, a gente se prepara tanto, e aí... Dá chabu, né, meu? É, verdade. Nas próximas testes, eu vou olhar a música aí. Então, vamos lá. E fiz os testes lá na Brigada Marquitista, em 1996. E era bem difícil, sabe? E eu me espelhava a um dos meus amigos. Depois eu vou citar um pouco mais à frente. E, nesses testes, eu me coloquei muito bem. Teste físico, teste intelectual. E fomos até destaque. Eu e mais um companheiro. Na minha época. Que iniciou essa... 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 Vivência na vida militar. Na verdade, de Deus, que nós é a vida adolescente, que a gente... Já gostávamos disso, né? Com escoteiros, inclusive, patrulheiros. Pra quem não sabe o segredo. É, eu já fiquei sabendo. Escoteiro ainda, pois... Tinha bastante gente lá que... Nos incentivava, né? A ser militar, ajudar. Muito legal isso. Fizemos todos os testes. Legal. Mas... Muita gente, muitos candidatos. Acabei sobrando excesso contingente. Olha que coisa, né? Sobrei. E aí, fiquei assim, cara, meio que desesperado. Falei, meu Deus, sobrei o excesso contingente agora. Tá me ouvindo bem, tá picotando, cara. O áudio não tá legal, Marcelo. O pessoal tá falando aqui, tá picotando. Tá picotando. Pessoal, vocês estão ouvindo o Marcelo bem? Vocês estão ouvindo bem o Marcelo? Vou tentar mudar a estratégia aqui, peraí. Deixa eu tirar esse... É uma live muito bacana, cara. Uma live muito bacana. Ó, tirei o... Vou aproximar aqui o computador. Melhorou? Melhorou, pô. Aí sim, melhorou. Ótimo. Aproximo demais, deixa eu... Melhorou? Melhorou. Agora sim, agora sim. Pode ir, pode ir. Show. Ótimo. Ótimo. Deixa eu só cumprimentar, Marcelo. Só cumprimentar o pessoal que chegou. Ótimo. Obrigado, professora Alessandra, pela presença. Boa noite. Fernando Barreto, Alan Mourão, obrigado. Margarete Mendes, muito obrigado. Edson Souza, Fábio Gomes, muito obrigado. Aline Lourenço, muito obrigado. Sérgio, Sérgio Alves. Doutora Aline, doutora Aline, doutora Aline, Tião, Uma satisfação imensa tê-lo aqui. Agora sim. Minha esposa Aline, tá aí, doutora Aline, meu... Continua, Marcelo, vamos lá, agora sim. Agora melhorou. Maravilha, vamos lá. Então, eu falei, iniciei lá na brigada paraquedista, que sobrei, né, aquela extensão, aquela coisa, caramba, e agora, o que eu vou fazer, meu Deus? E aí, é aquela coisa, né, tudo, tudo, tudo é predestinado, né, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, e, ali eu já era predestinado, porque havia um propósito religioso na minha vida, né, em relação às operações especiais, as coisas especiais, né, eu vou citar um exemplo, que o meu, meu comandante lá, na época, que o camarada comandos, operações especiais, ele, ele é o diamante fruto, né, ele tá ali na terra, só esperando ser colhido, ó, lapidado, e recebendo seu, seu devido valor. O áudio tá bom aí? Tá, tá bom, tá bom sim, mas pode falar, Marcelo. Ótimo. E, nessa época, eu sobrei, e, corremos atrás ali, de diversas formas, pra tentar um recurso e voltar, né, e aí um amigo, grande amigo nosso, como eu falei pro senhor, eu prefiro não citar nomes do pessoal da força, né, chegou e falou, cara, ainda existe esperança, vai lá, senta no meio do pessoal e tenta, tenta, tenta uma vaga, beleza, tenta uma vaga, tenta uma vaga, incrível. chegamos e entramos na unidade de oferição, então, sentamos no meio do pessoal que estava designado pra servir, tinha, era designado pra servir, tava com cânia, certificado de serviço militar, pra servir. ficamos sentado ali, era mais ou menos 350, e eu e esse amigo no meio da galera ali, guardando, pra, pra se chamar, chamou os 350, aí no final, 350 no final, só pra eu ir, aí os sargentos, os sargentos, olharam, olharam e falaram assim, não é, vocês não foram chamados por quê? Aí, a gente se apresentou, nós sobramos, e viemos tentar uma vaga para, brigar a partidista, somos voluntários, aí o, obrigado meu filho, meu irmão, está aí, minha esposa, a Luísa, aí o, o, o pessoal falou pra gente assim, olha, os militares, na senhora, cara, sempre tem uma desistência, fica aí, continua ouvindo, mas, adianta pra vocês o seguinte, tudo que aqueles 350 fizerem ali, vocês terão que fazer o dobro, aí eu falei, olhei pra cara do amigo assim, e falei, cara, vamos manter, né, é um desafio, né, e ficamos, e realmente, se os caras, faziam oito barras, faziam oito cesseis, se eram 50 flexões, faziam quase cem, né, corrida, mas faziam cem, era carro, naturalmente, corrida, era igual pra todo mundo, e assim foi, até o último dia, perseverança, é, o último dia, quando chegou, faltando, dois dias, para, fechar a turma, né, pra separar, por companhias, e ir para a fase do internato, tiveram duas desistências, e aí, trocamos, que éramos candidatos a, a recrutas, passamos a ser recrutas, incorporamos, incorporamos aí, 18 de março de 1996, né, eu e mais 86, 86 recrutas, da companhia de comando e apoio, do 27º, e foi um período ali, bem, bem difícil, minha mãe, muito companheira, o tempo todo, ele ficou comigo, esquece, esse colega também, né, a família dele, ela falou, a gente, nós entramos no internato nessa época, o exército também tinha internato, né, nós entramos no período de internato, ficamos aí no mês de internato, para aprender a ser soldado, né, e aí, já era, incorporamos, vamos ser soldado, depois de três meses, você aprende a ser soldado, e aí, passa, para o período de, de treinamento, para ser, paraquedista, e aí, e aí, começamos o treinamento, para ser paraquedista, então, tinha passado a fase do soldado, ia tirar, ia dizer isso, aprender o que é dizer brasileiro, o que é dar as canções, enfim, o que o soldado tem que fazer, e, começamos a nos preparar, para ser, soldados, paraquedistas, e aí, soldados, por enquanto, soldados, paraquedistas, não com as canções, paraquedistas, isso, e aí, veio a fase de treinamento, a brigada paraquedista, nos testes, também são árvores, negócio do campo, paraquedista, paraquedista, flexão, barra, pista de cordas, corrida, 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 enfim, conseguimos passar no teste de entrada, e, fomos aí, para, a brigada paraquedista, para, perdão, a área de estágio, paraquedista, e aí, são mais três meses, de, de, área de estágio, paraquedista, onde você aprende, todos os procedimentos, dentro do aeronave, aprende, procedimento de salto, aprende, paraquedas, tem os testes físicos, também, muito, 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 e, e, o primeiro salto lá, como é que foi? é, vou chegar lá, nessa, na, nessa parte, nessa fase, que você está treinando, para fazer o salto do avião, é, você vai fazer o simulado na torre de ensaio, na torre alta, que simula realmente o avião, você coloca o equipamento, e, solta várias vezes, essa torre, várias vezes, várias vezes, até, até você, entrar, entrar, na, da forma, que você, vai, executar exatamente dentro do avião, né, como a frase da diesel, entrou no avião, no MS, que é o mestre de salto, obrigado aí, Adriana, Adriana, prima da minha esposa, vamos cumprimentar o pessoal que chegou, aí, Adriana Rosa, Adriana, Adriana, prima da minha esposa, aí, obrigado, ela, foi, vamos, sargento, sargento Pereira, guerra na selva, Carlinhos, Jorge, obrigado, Cabo Valente, está aí, Cabo Valente, também está aí, abraço, então, quando, quando, saímos dessa fase, de adaptar, de adaptar, tem também um teste de saída, tem também um teste de saída, enfim, e aí, é, chega aí o momento, do salto, no ente dito, só que, nesse período, dura mais ou menos, seis meses, você acaba, seis meses, seis meses, esse período aí, entre ser soldado, e ser soldado, para quem diz, dura, entre, entre, cinco a seis meses, cinco a seis meses, para você poder, chegar ao ponto, de soltar, de toda a habilidade, não é tão simples assim, como as pessoas falam, por aí, é ralado, é muito ralado, é bastante técnico, não é fácil, e, ainda tem mais uma parte disso, e, nessa, nessa fase, você, que estava seis meses, ali, esse soldado, soldado, para a equipe, isso aqui é um vírus, com seus amigos, de fato, caso dos soldados, que obrigavam comigo lá, os que entraram comigo, que, ocuparam comigo, os caras, extremamente inteligentes, extremamente irmãos, um cuidava do outro, muito mesmo, você tem uma ideia, assim, a união, era tão grande, até cantava, quem sai junto, chega junto, ninguém ficava para trás, mesmo um cara, que era bem, de corrida, o outro, que era bom, voltava, buscava, trazia o cara, para que, para aquele, chama-se de avião, aquele avião, chegar até o final, da estágio, infelizmente, um só, se quebrou, se quebrou, se quebrou, com trauma, físico, ele, teve bastante, ele, ele, passou pelo, um estresse, físico tão grande, que, ele teve um trauma, na perna, não conseguiu retornar, para cumprir o curso, para não cumprir o curso, de paraquidista, e, nessa fase ali, de estarmos, reunidos, aquela irmandade, chegou a hora, de salto, chega a hora, de salto, quem é mãe, de soldado, paraquidista, quem, quem, não entendi, que avião que era, que avião que era, na minha época, foi, o C-130, Hércules, e, o C-115, o Búfalo, o Búfalo, já saiu de circulação, não, não, não tem mais salto, nem ele, já, na minha época, e o C-115, madeirante, só que, o nosso salto, foi só, o C-115, Búfalo, que comportava aí, acho que, se eu me engano, 32 paraquidistas, por lançamento, e o Hércules, era mais ou menos, 80 paraquidistas, por lançamento, e chegou o dia, do salto, as mães, são informadas, que o filho, vai saltar, e aí, o batalhão, convida, os parentes, os pais, os irmãos, para assistir o salto, e, eles, eles ficam, na beirada, chama de, zona de lançamento, da ZL, beirada ali, na margem da ZL, assistindo o avião, passar, e lançando, de paraquidista, coisa emocionante, emocionante, pois é, quem é a mãe, de paraquidista, para essa emoção, sabe o que eu estou falando, e aí, obrigado Ana, por ter entrado, é, no momento, do salto, estava ventando, está ventando forte, né, ventando forte, na ZL, ventando forte, e aí, obrigado, o Orenço, com o Mato Orenço, que foi aí, ventando forte, e, o MS lançou, o mestre de salto, lançou a equipe, a equipe saiu, e, quando chegamos em solo, o paraquedas inflou, e começou a arrastar, para que vista, ao sol, depois do lançamento, você, o paraquedas abre, você chega ao solo, e aí, você se reorganiza, né, só que nesse dia, estava ventando forte, e aí, o paraquedas, ele inflou de novo, e o sol, começa a se arrastar, em velocidade, né, e dependendo do local, que você está se arrastando, vai comer, e você, para, vai tudo embora, no meu caso, eu, eu me lembro, do, eu me lembro, do, quando eu aterrei, meu paraquedas, começou a me arrastar, eu me lembro, das instruções, das quais, o instrutor falando, como, desinflar o paraquedas, começando a se arrastar, você fica lá, três meses, a ter todos esses acessimentos, só para você entender, aterramento, aterramento, a água, aterragem em fio, aterragem em árvore, e, diversos lugares, então você aprende, você é diverso, para cada um deles, para você poder, o Marco Antônio, estava no batalhão? Não entendi, o Marco Antônio, estava nessa época? o Marco Antônio, estava nessa época? ele estava no batalhão, o senhor era do 27, ainda era da brigada, com o arquidista, inferior ao batalhão, os que você recebeu, era do 27, o batalhão, de batalhão, arquidista, nessa época, ainda não era, acho que você é o presidente, e aí, o cara que ela entrou, eu consegui, o cara que ela, levantei, quando eu levantei, estava de frente com a minha mãe, de frente assim, minha mãe me envia, eu tirei o capacete de água, e a mãe me envia, e o meu filho, eu tinha jeito, eu falei, nós não tínhamos nenhum contato, com o parente, nesse momento, eu organizei, fui para a minha equipe, e preparei para o segundo salto, são três salto, você se prepara para o segundo, você se prepara para o terceiro, e assim vai, e aí, fizemos ao salto, deu tudo certo, graças a Deus, e vem a segunda fase, para te coroar, para o arquidista, que é o TIBC, Treinamento Individual, Básico de Combate, Não é só soltar, você já é a mente, TIBC, Treinamento Individual, Básico de Combate, Legal, Não é só soltando o avião, você já é a praquidista, você já é a praquidista, você precisa passar, a aprovação daqui, o TIBC, mais duas semanas, na nossa época, na Serra do Medanho, onde você faz o treinamento, o céu vai lá, brincando, enfim, bem ralado também, e no final do treinamento, você faz a margem, e aí sim, vem a entrega da porta grenada, o último rombo, e o brevet de paraquidista, é só medalha de paraquidista, nesse momento, você sim já é um paraquidista, paraquidista militar, aí, você se torna um paraquidista militar, e vem a rua, retorna para a unidade, e na unidade, você volta para essa unidade, e lá, volta para os fichos companheiros, para o caso, e lá, você vai tocar a sua vida, para o soldado, ou você, passa, faz, prova para a ESA, vai para a ESA, ou sai, vai na polícia, ou permanece lá, que é o soldado, ou permanece, é temporário, fica de nove, de sete a oito anos na força, aí mesmo que o cara tem nove, ele fica de sete a oito anos na força, depois ele volta para a rede civil, então, só, como eu falei para o senhor, nessa fase, dos seis meses, de ser soldado, você é entregue na mão de pessoas, qualificadas, que vão fazer a vez do seu pai e do seu mãe, o meu comandante de companhia, meu comandante de companhia, meu comandante de companhia, meu comandante de batalhão, ele tinha essa, essa tarefa, de acolher aquele jovem, aquele adolescente, que estava saindo ali da fase de adolescente, para jovens, dezessete, para dezoito anos, e preparar ele para o mundo adulto, preparar ele para o combate, para o mundo adulto, e meu comandante, ele foi um pai para a gente, e nos ensinou a vida funcionável, ele realmente assumiu o lugar, dos nossos pais biológicos, e tanto que muitos aí, já não tinham pais, e aquele cara, era um ícone para ele, um ícone, eram várias homenagens para ele, e o trato era muito fácil, apesar de sermos soldados, ter aquele semina, os oficiais, os tenentes, os tenentes, os sargentos, cabos, eles nos acolhiam, de tal forma, que eles cuidavam da gente, como se fossem os filhos, e os irmãos deles, não deixavam o homem se quebrar, o soldado, se quebrar, alimentação na hora certa, instruções, instruções que eu nunca, nunca tinha ouvido na minha vida, ensinamentos de vida, inclusive, isso tudo você aprende, no espírito básico, é que seja mesmo, ser soldado, depois, você é designado, para construir as companhias, é mais desculpante, eu, por incrível que pareça, deixa eu mandar um link, rapidamente, com comandos, aqui o cara está, endosso aqui, pedindo um link, para poder acessar o, e cumprimentar o pessoal, enquanto você vai, Alessandra, professora, Ariane, Fábio Gomes, Histórias no Mundo BR, satisfação imensa, Guilherme Rohan, Midi Alves, Roberto Navarro, Edson, Midi Alves, muito bom, obrigado, irmão, Carla Santos, Carla, André Luiz Gomes, André Luiz Gomes, André Luiz Gomes, Satisfação, pessoal, para quem chegou agora, a live hoje, é muito especial, nós estamos falando, com o ex-paraquedista, do Exército Brasileiro, o Marcelo Alves, ele tem uma experiência, muito grande, nas forças especiais, do nosso país, está falando um pouco, sobre a vida dele, sobre como que ele começou, aí, no Exército, e como que ele foi, trabalhar, efetivamente, como paraquedista, e como, nos comandos, nos comandos, nas forças especiais, isso aí, isso aí, bom, mandei aqui, para o, para o restante da galera, deixa eu voltar aqui, me perdoe, fica perto assim, Marcelo, fica perto assim, fica perto assim, opa, maravilha, voltei aqui, então, então, comandos, voltando, para o, para o, para o assunto, né, o, na época, na época, ou, olha lá, não existe ex-paraquedista, não existe ex-paraquedista, é ex-paraquedista, é sempre ex-paraquedista, é boa, valeu, sempre, sempre, meus amigos, sempre, é isso mesmo, os amigos aí, vão me ajudando, lembrar aí, dos detalhes aí, da caserna, muito importante, então, então, comandos, quando, quando, depois dessa coroação, né, do, de ser paraquedista, a formatura, a entrega da, do diploma de paraquedista, a boina grenal, o put, o put marrom, todo sonhado, ali, o p, o p, o p, o p, o p, a gente, vamos dizer assim, estamos prontos, para atuar, para fazer atividade, a ideia, soltar, o avião, combater, enfim, então, estamos prontos, estamos prontos, dali, você é designado, para os pilotões, e eu, para a companhia, de apoio, para o pilotão de saúde, por incrível que pareça, eu era enfermeiro, pai de olheiro, pai de olheiro, não tinha nada a ver, com o pilotão de bataria, de fuzileiros, mas eu vibrava muito, muito, eu e esse outro amigo, vibravamos muito, você e o teu irmão, e aí, a galera até falava, você é o meu pai de fuzileiro maluco, você é o pai de fuzileiro maluco, está botando coxina pesada, eu falei, não é nem para quê, aí, eu não falei para o senhor, eu já estava predestinado, não é, então, tinha, já havia uma vontade, no coração, de ser comandos, das forças especiais, até porque, na minha época, de patroieiro mirim, eu tinha um amigo chamado, chamado esse, eu vou citar, em homenagem dele, que faleceu no mês passado, Luther King, Luther King, Luther King, falcão, Luther King, Luther King, isso, faleceu no mês passado, uma vez, ele chegou na patroie mirim, enfadado, comandos, com preto, e assim, caveira, cara de mal, e o garoto, sabe, adolescente, eu vi aquelas figuras, da mente, surgiu, aí, você associa, né, o ramo, com aquela figura, aí, eu falei assim, cara, o ramo, o cara apareceu lá, de camuflado, com gol, o bote marrom, o cara derretida, eu falei, eu olhei assim, eu quero ser igual desse cara, aí, o meu amigo lá, falou, é esse cara aí mesmo, não sei qual é ele, e aí, vem a, como foi o seu aprendizado, destinação, né, e, eu comecei a treinar, depois que eu me formei, sou da arquidista, comecei a treinar, para fazer esse curso de comandos, aí, a galera falava assim, e aí, tinha um sargento, não está vendo você o nome, mas, um sargento, que era comandos, que ajudou na nossa formação, e o cara era bravo, comandos, o cara bravo, esse cara aí, comandos, eu não sei qual é esse cara, o cara bravo, bravo demais, depois, os comandos são bravos mesmo, de treinar, tremeu o chão, tremei a alma, e aí, eu comecei a treinar, 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 muita água, muita água na carcaça, para, para ser, para ser, comandos, para ir para o curso de comandos, treinava a água, treinava a comida, congela, pau de fogo, e, veio, a convocação, para fazer o curso, só que aí, uma coisa muito interessante, a questão da fé, de não desistir, não desistir, não desistir, a resiliência, não desistir, é, ó, só interromper, Marcelo, só interromper, Marcelo, tem um camarada aí, o Sargento Monteiro, está falando, o Merlin, está com a gente, Estados Unidos, está acompanhando aí, está acompanhando, pessoal, vocês que chegaram, o pessoal que chegou, estão falando, um paraquedista, do Exército Brasileiro, das Forças Especiais, está falando, toda a experiência dele aí, muito obrigado, Monteiro, pela presença, satisfação imensa, e todos vocês, satisfação imensa, todos, presentes, satisfação imensa, galera, cada vez, está chegando mais gente, sim, sim, entrou aí o, mais um comandos aí, o comandos que, isso, ele está aí, na live, está aí, esse cara aí, está aí na live, está o, 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 está o, o pessoal, está o pessoal da, da organização paraquedista, está aí, um abraço para eles aí, é, todo mundo aí, então, o Fábio falou que está dando eco, mas acho que é por causa da sala, vou tentar falar a próxima, isso, vou tentar falar, pode continuar, Marcelo, beleza, e, eu comecei a me preparar, para fazer o, o de comandos, e, vieram os, os militares, do batalhão, do especial de fazer a comunicação, no, no, no 27º, o batalhão de frantaria paraquedista, e, nesse momento, quando, quando, os militares fizeram a comunicação, os voluntários, dão, um momento de paz, e vão fazer os 10, só, que, existiam, porém, no exército, antiguidade, da força, e, aí, foram os mais antigos, fazer o curso de comandos, e, eu fiquei para trás, aí, mais uma vez, meu mundo, caiu assim, esse meu amigo, que, iniciou, iniciou, a carreira, foi, com as forças especiais, e, eu fiquei, e, foi um outro cara, que, tipo, não era para ir, foi, beleza, enfim, foi, eu fiquei para trás, ali, falei, meu mundo caiu de novo, caramba, aí, vem a questão da fé, não desistir, acreditar, acreditar, arrumei outro canga, vamos treinar, e partimos para o treinamento, quando foi no meiado, nesse mesmo ano, teve uma nova chamada, para o, o curso, para fazer o curso de comandos, aí, quando, houve essa nova chamada, para fazer o curso de comandos, Sargento Galeço, Sargento Galeço, nosso candidato, a deputada estadual, está aqui também, obrigado, Galeço, pela presença, o paracredista, do exército brasileiro, o Marcelo, está aqui com a gente, para uma experiência, obrigado pela presença, todos vocês, ótimo, e, eu fiquei ali, eu falei, cara, como eu disse, me organizei, voltei a treinar, não desisti, continuei treinando, só que aí, veio um, fato muito interessante, né, no meio dessa, dessa transição, que eu queria ir, para o Batalhão de Forças Especiais, não era da saúde, eu era de primeiro, não é que existia a extensão, mas, eu já estava, indicado, para fazer outro curso, para fazer o sargento, temporário, né, o CFST, e, já tinham planos, para mim, na vez, no 27, só que aí, eu vim cá, porque eu queria ser, queria ser comandos, eu quero ser comandos, uma questão diz, nós queremos, e podemos ser comandos, legal, e, falei com o meu, com o meu comandante de pilotão, de atendente médico, pedi para que ele, falasse com o meu comandante de companhia, para falar com o coronel, que eu queria fazer o curso, eu queria me liberar, fazer o curso, e aí, o coronel, o tenente fez isso, foi lá, falou com o comandante de companhia, o comandante de companhia subiu, falou com o coronel, e o coronel, me atendeu, e falou para mim assim, você é enfermeiro, você vai sair, se a gente é temporária, eu falei, eu falei, coronel, eu quero sair comandos, tá bom, eu vou te liberar, mas se você pedir para ir embora, ou, se eu desligar, você é preso, aí já foi, é responsabilidade do outro, incrível, a coisa é, e aí, eu me lembro que tinha um, um outro camarada, que era da, da, de judô, do batalhão, que ele, também queria, e foi junto comigo, chegou lá, nós entramos, aí, nos apresentamos, do batalhão de forças especiais, primeira entrada do batalhão, já, já baixou o terror, né, você anda, guarda-síntono, o cara derretido, Marcelo, doutor Menico, tá aqui, o nosso candidato, o candidato, o federal, tá aqui com a gente, tá aqui com a gente, tá aqui com a gente, forte abraço, obrigado pela, audiência, pela assistência, então, no, no momento, que eu cheguei, entrei no batalhão, já bateu aquela, aquele terror, né, cara, eu estou entrando no primeiro batalhão, de forças especiais, na exército brasileiro, no corpo da guarda, você já, vê, que os militares, já estavam, transferenciados, e aí, quando eu entrei, eu fui recebido, o sargento do carro, e falei, o porquê, que eu estava aí, lá, ou, o Comanço, perguntando pra, um abraço pra você, irmão, um abraço, o, e nesse, fomos designados, pra primeira sessão, e lá, a primeira sessão, envia você pra companhia, e lá, eu encontrei o, o autor do livro, R, Irregular, e ele, era o, assim, na época, e ele, ajudou, o coronel Vizagos, o coronel Vizagos, prometido falar não, mas, alguns, infelizmente, vai ter que sair, e ele ajudou, ele fez o trâmite, na minha transferência, para o batalhão, para poder fazer o curso, e aí, consegui, entrar no batalhão, e me matricular, como candidato, aluno, do curso de comandos, caramba, do curso, de formação, de capos de comandos, que é, é assim, você entra no curso, e vai ser, aluno e pronto, não existe, a fase preparatória, né, você vai ser, você vai ser, candidato aluno, você vai ficar, três meses ali, passando pelo, nivelamento, passando pelo nivelamento, para, para fazer, o curso de comandos, então, nesse nivelamento, é, entra, entraram, é, eu não sei, para fazer os testes, você começa a fazer os testes físicos, os testes intelectuais, principalmente a parte, a parte, né, de, de água, né, piscina, natação, corrida, marcha, até o teste final, para a entrada, no curso, para você ganhar o número de alunos, para a medida de, só nessa fase, de pré-aluno, já, a peneira, já, né, tem muita ralação, tem muita caixação, mas, o negócio já é, bem profissional, é, treinamento de, 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 de água, educação física, treinamento psicológico, treinamento, exames médicos, e assim vai, exames físicos, você vai se preparando, ganhando estrutura, ganhando carcaça, preparando a sua mochila, preparando o seu psicológico, com o que você vai passar, e, chega determinado momento, você vai fazer o teste final, para ganhar o, o dia 1, tá, só para deixar claro, só por você, ser um candidato, ao curso de comandos, já é uma honra, tá, já é ralado, você ser um candidato, a, ser, um comandos, já é uma honra, candidato, e, nós, nós, nós entramos, na, no teste final, para ganhar o gol, de aluno, e, nesse teste final, você, faz a marcha, de, 16KM, depois da marcha de 16KM, você faz a, você faz a, e aí, é, você, tá rápido, para se tornar um aluno, do descomando, nessa fase, tá rápido, para ser um descomando, nessa fase, se eu não me engano, tinha em torno de 109 alunos, 89, 109, se eu não me engano, é, alunos, é, que, que iam colocar o gol de aluno, e aí, agora, vem a parte, engraçada, interessante, a equipe de instrução, ela, você, os comandos, que estavam estreitando, realmente, começam a desaparecer, de próximo que você, ali, você já começa a ver mais escadas, o negócio começa a ficar mais, mais, mais densa, né, mais estranho, e aí, é, última liberação, a gente foi liberado, na sexta-feira, para voltar, no fim, última liberação, tudo preparado, ok, o estilo é preparado, para começar o curso, Obrigado, Tarcísio, um abraço, nessa, quando, Tarcísio, quando começou, o, essa fase, do final, do, do pré curso, né, pré, pré aluno, né, acabou, saímos, voltamos, o, o instrutor pegou, eu, o meu turno, era, volta de, 22 horas, perguntou, para o zero, do curso, zero, você, vai acordar, amanhã, que horas? Contou o zero, zero, é, é, 6 horas da manhã, ao instrutor, tá bom, 6 horas da manhã, pega a mochila, vai para, sargento, o horário aí, tá tranquilo? Tá tranquilo a hora aí, tranquilo? Vambora, 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 vambora. Falou para o, para o zero, zero, então, tudo bem, fala para o todo, pegar o armamento, o alojamento, para, já estar preparado, para amanhã, para ganhar tempo, café, e vocês entrarem, na minha cabeça, eu falei assim, cara, tá muito calmo, isso aqui tá muito tranquilo, companhia de ações, de comandos, tranquilo, assim, aquela serenidade, no fundo, eu vi uns carros chegando, sabe, no estacionamento, para mim, normal, muitos carros chegando, para mim, normal, o Batalha era muito antigo, sabe, aí, eu falei, tranquilo, mas, no meu subconsciente, que me falavam, que o negócio era isso, eu falei, cara, tá muito fácil, isso aqui, é normal, seis horas, nada, tomar café, entrei, então, beleza, só que tinha muita gente, muita gente ingênua, né, eu, vamos para hoje, vamos liberar, vamos para hoje, a gente já, bom, aí, o meu subconsciente falou assim, cara, não dorme, desequipado, aí, eu peguei, coloquei, a farna, peguei minha mochila, coloquei do lado, peguei meu fuzil, abracei, dormi, fardado, tipo, de fardão, preparado, para amanhã, ganhar tempo, então, quando foi, mais ou menos, aí, duas e meia, você lembra disso, né, com a, com o Manzio, com o Manzio, com o Manzio, com o Manzio, um abraço, com o Manzio, com o Manzio, de 91, de 90, ó, com o Manzio, pra caramba, aí, caramba, caramba, foi duas horas, feijando, é, duas, entre duas e meia, três horas, rapaz, o negócio, virou, o mundo virou, de cabeça, viraram, 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 viraram lá, não vou entrar em detalhe, mas, os comandos entraram lá, e deram uma forada, deram uma forada, e, colocaram todos os alunos, pra fora, depois da manhã, e o que era, que ele estava soando, estava desequipado, soando ali, infelizmente, sofreu as consequências, de despreparo, agora, tem um detalhe, eu não sabia, se era mais bizu, está preparado, ou se era, mais bizu, fica no alojamento, no alojamento, o pão estava quebrando, do lado de fora, quem entra assim, o pão estava quebrando, então, tu não sabe, se corre para o bato, ou se corre para o morro, então, aquele momento, foi o início, do curso de comandos, curso de formação, de cabo comandos, de madrugada, que apareceu comandos, que eu encontrei lá, pautorou, tramos em forma, aquele montão de alunos, e ali, começa a, peneira, dar um apresentou o turno, e, na apresentação, muito obrigado, Carlos, um abraço, na apresentação do turno, o instrutor, o coordenador, já voltou, a equipe, os alunos, na piscina, e ali, foi na primeira peneira, só para você ter uma ideia, nessa primeira peneira, desses 109, só ficaram 56, 56, 56, só nessa primeira peneira, e aí, nessa primeira peneira aí, já veio, veio uma nova, recolocação de número, eu havia, o primeiro número, que aluno, já, tirou aquele número, colocou o outro, foi feito uma nova, uma nova numeração, para todo mundo, e, dos 56 para lá, ficou, meu foi 35, é 35, continua, você perde o nome, e ganha o número, né, acabou, ninguém te chamou, mas pelo nome, acabou, você é chamado, o comandos, agora, reconhecido, canto, e, eu, era o 35, no meio da massa, ali, de 56 alunos, e, aquele primeiro instante, aquele primeiro instante, de, de aluno, a primeira semana, entre os dois anos, é, para separar o joio, do joio, né, ao canta, você vira, praticamente, uma semana, dorme, no máximo, meia hora, 20 minutos, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, 40 minutos, a 20 horas, porque, tem as instruções, né, tem o cerimonial, de manhã, sai o cerimonial, abraça as instruções, de dia, tem as refeições, entra a fase da noite, instruções também, lutas e natação, entra, entra a fase da noite, instrução de comunicação, entra a fase da madrugada, lutas e natação, você vai acabar lá, 4 horas da manhã, e uma coisa muito interessante, os romanos, são muito profissionais, 4 horas da manhã, sim, acaba as instruções, 4 horas da manhã, uma coisa muito interessante, que os romanos, eles são, eles são, muito profissionais, o que eu imaginava, imaginava, de, é, apanhar, aquela coisa toda, os romanos eram calados, ficavam calados, o dia todo, sol, anotando, e água, deu mole, e a anotação, incrível, com o mando escalado, o rosto derretido, aquilo causava, algum pavor, que os alunos, eu não tenho noção, quando a manhã, não passava, com a situação, ele ficava, sem vergonha, quando os romanos, não faziam nada, ficavam calados, o coração disparava, e a gente ficava, mais preocupado ainda, porque, de madrugada, aconteceu alguma coisa, haja vista do que já aconteceu, na semana passada, em relação ao, ao, à noite, né, do, do primeiro dia, então, é, quando chegava, de madrugada, que acabava as instruções, eu falava assim, pensava, só pensava, agora vamos dormir, agora vamos dormir, não, aí tinha a justiça dos comandos, na justiça dos comandos, tudo que você, fazia de dia, que estava mole, eu acho que os caras, não estava, não estava, não estava, e aí, era cobrado, tinha que ser cobrado, e essa cobrança, às vezes, durava uma hora, duas horas, e quando, você, você, tomava a fucisa, estava na hora, de começar, a próxima instrução, que era corrida, de madrugada, ou corrida, ou pista de corda, e aí, você partia, com a pista de corda, ou com a corrida, e, e, emendava um dia para o outro, e, às sete horas da manhã, tinha o cerimonial de novo, depois do café, e aí, o cara que, obviamente, não estava preparado, não estavam preparados, e, mais uma vez, seria atuado, mas, Jesus falou, nossa, na verdade, como eu falei para o senhor, estava virando, vai virando, vai virando, então, no meio daquela, aquela, sobrevivência, quem são esses homens, o rosto, as pulmonas, ninguém via, ninguém via, virava, de um dia para o outro, ia, chegou alguém a desmaiar de sono, não entendi, alguém já chegou a desmaiar de sono, eu não vou falar que desmaiar de sono, mas o cara virava um zumbi, né, eu mesmo, várias vezes, o pessoal da minha turma, tem alguns, a minha turma, estão assistindo, com certeza, e, você vira um zumbi, praticamente um zumbi, porque, o sono, tem hora que você não consegue controlar, infelizmente, e aí, vai ter hora que você, acha que está olhando, vai virar um sonho, e o senhor falando, quando você, volta para a realidade, que está dando para frente, aí, tu, já toma aquele choque, água, para a água, Marcelo, senhor, o pessoal pergunta, o pessoal pergunta, bastante, bastante, qual que é a diferença, de comandos, comandos, e especiais, especiais, tá, esse aqui, eu ia falar, no finalzinho, não sei como vou adiantar, o comandos, ele, ele, o emprego, o emprego, dos comandos, é o emprego, de força de choque, ações de choque, ações de choque, ação de choque, a própria, o próprio lema, dos comandos, diz, máximos, confusão, morte, destruição, na retaguarda, do inimigo, significa, que as, as ações comandos, são ações diretas, comandos, ele fica ali, isolado, recebendo, prepara toda a missão, ele vai sair de uma vez só, vai lá, vai destruir, vai fazer o que tem que fazer, vai voltar, ou, dependendo da missão, ele, ele, ele já vai, é, cumprir, vai seguir uma, uma linha, né, de missões, ali, serem cumpridas, então, ações comandos, são ações diretas, já, as ações de forças especiais, operadores de forças especiais, já é, a ação de, são as ações mais, voltada, para, força de resistência, é, apoiar, forças auxiliares, é, como o próprio coronel, o muito negro que falou, você, ele vai fazer, é, ampliar as linhas, vai infiltrar o território inimigo, vai imobiliar as linhas, para, a própria troca, e os comandos, poderem, é, chegar e fazer ação, então, o elemento de forças especiais, o emprego dele, completamente diferente, do emprego dos comandos, são ações mais cirúrgicas, né, então, como eu falei, as ações de forças, as ações de comandos, são ações diretas, rápidas e agressivas, as ações de forças especiais, por exemplo, você vai infiltrar o canal, ele vai ficar lá, um tempo, pode ser seis meses, um ano, dependendo da missão, ele vai ficar lá, vai criar uma força de resistência, vai fazer ação de sabotagem, vai fazer ação de conhecimento, então, esse é o operador de forças especiais, já o comandos, não, pode ficar guardado lá, sendo treinado, sendo preparado, para, em determinado momento, ele ir lá, executar a missão, retornar, ou ganhar outra missão, que ele vai, fazendo ali as ações diretas, isso são ações de comandos, e forças especiais, então, as forças especiais, atuam dessa forma, essa é a diferença, agora, voltando lá para o curso, rapidamente, e depois dessa fase aí, esse primeiro mês, de preparação, de tomandos, você vai passar para a fase, Douglas, está no Canadá, está no Canadá, ali, boa noite, Douglas, está no Canadá, aqui com a gente, está no Canadá, está aqui, você vai, depois que você sai, dessa fase, primeiro mês, ali de Sarabandara, que eles, eles separam, né, um joio, um joio, você vai fazer, uma fase, de, de, preparo, para a semana do mar, vai para a montanha, vai para a selva, vai para a catiga, vai conhecer todos os agentes, operacionais, né, vai para o Pantanal, quem não é paraquedista, vai fazer paraquedista, quem é paraquedista, vai para outro tipo de lá, para, no final, no mês final, você, ir para a fase de operações, quando chega lá, faz a operação, todos tentam estar igual, então, inclusive, existe, dois cursos em andamento, cursos de cabos soldados, que é o CFCC, curso de formação de cabos soldados, e existe, o CAC, o Oficial e Sargento, o CAC, o Oficial e Sargento, ele está, está aprendendo a mesma coisa, o CAC, está aprendendo, então, o emprego dele, vai ser para comandar, seu comandante, o seu comandante, do, que é o destacamento, das suas comandas, ele vai ser, o seu comandante, do CAC, e o, o cargo soldado, ele vai compor, que ele está aqui, então, o, o Oficial e Sargento, ele também, está passando, o CAC, o A, o CAC, os comandos, no final, ele, na fase de operações, ele vai ser, o seu comandante, do CAC, tanto que, no final, o CAC, os comandos, faz a junção, justamente, para o aluno, que é, o Oficial e Sargento, ele interagir, com o cargo soldado, que é o meu aluno, que depois, vão montar, um dos, para a captação, os comandos futuramente, então, já há aquela, aquela sinergia, entre eles, é, de uma forma, é maravilhoso, isso é muito bom, porque, já sai dali, conhecendo, aí, aí, tem a situação, muito grande, se chamando, com o número, né, é o 30, é o 10, é o 35, é o 07, é o 09, enfim, aí, tem essa questão, de você perder o nome, e se chamar, com o número, ou, determinada missão, o apelido, eu era o cara funda, o Guilherme, é o apelido, é o apelido, o cara funda, bom, cada um tem um apelido, cada um tem um apelido, cada um tem um apelido, casal, o assurruoso, né, o badão, e assim vai, e acabou a fase, de estágio, nos ambientes, operacionais, você vai para a fase, operatória, se era profissional, o curso, a fase de operações, é altamente operacional, e profissional, os instrutores, são os caras, mais técnicos, eu só acho que já vi, aí na minha vivência, em operativos especiais, nessa fase, Ô Marcelo, Ô Marcelo, nesse intervalo todo, de preparação, alguém sofreu algum acidente grave, ou veio falecer, ou veio falecer, então, o curso, em si, ele é um curso muito puxado, e muito pesado, como eu falei para o senhor, em que você passa por vários, ambientes operacionais, você passa pelo mar, você vai para a selva, você vai para a montanha, você vai para a catinga, você vai para o canal, dependendo, O Instagram deu tempo para nós aqui, já passou de uma hora, é, quanto tempo aí? Instagram deu tempo para nós agora, vamos continuar, vai acabar ver, vai acabar ver, maravilha, 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 obrigado aí, os comandos aí, esses mesmos comandos aí, os comandos estão entrando aí, então, estou experimentando, maravilha, nessa fase de operações, como eu falei, você vai, você vai, passar por situações, que inclusive, são reais, você vai embarcar numa aeronave, você vai embarcar num avião, você vai embarcar num helicóptero, você vai, você vai, te lançar numa represa, no meio do mar, né, você vai entrar em embarcações, barcos, navios, então, a atividade, ela é de risco, então, infelizmente, você está propício, a acontecer alguma coisa, tá, legal, no curso, vários se quebraram, vários se quebraram, inclusive, o que veio em 2007, ele se quebrou e voltou, deve ter voltado preso, mas voltou, caramba, caramba, ele se quebrou na pista de corda lá, se diletou, quebrou a perna, e voltou, então, é uma atividade, que é de risco, não tem jeito, é uma atividade, curso de comandos, é, é, atividade muito, muito extrema, muito difícil, tá, como os instrutores lá falaram, o bar não tem boda, não tem cabelo, imagina você ficar uma semana, você sai do mar, só para comer, para fazer alguma coisa, fazer um exercício ali, e volta para o mar de novo, os comandos executam, 50, 60, 200 quilômetros, os caras, andam muito, o mochila é de aproximadamente, 40, 35 quilômetros, de equipamentos, mais equipamentos, mais armamentos, enfim, então, o curso é extremo, que a gente leva aos treinos, e há atividade, isso também, eu falei, teste de ação de líder, teste de lutas, teste de luta, não é, teste de lutas, teste de ação de líder, e outras, e outras coisas, que, coloca ali o comandos, aprova o tempo todo, teste o tempo todo, tá, teste o tempo todo, né, Marcelo? Teste o tempo todo, né, Marcelo? Teste o tempo todo, você se checava ali, e um cuidando do outro, e assim vai, e assim, você até escolhe, se a gente vai para a Amazônia, sim, vai lá, vai lá, para o SIG, para fazer o estágio, né, de, de, de vida na selva, de vida na selva, volta do novo, vai para a Catinga lá, para a Petroquina, em 72, fazer o curso de adaptação, operação da Catinga, vai para o, para o ônibus de montanha lá, fazer o curso de montanha, e assim vai, o curso de comandos, ele roda, ele roda, e roda. Então, após essa, essa fase, você entra na fase de operação, como eu falei, e começa a atuar, como comandos, mas ainda assim, nessa fase, os escritores, já estão mais próximos de você, por quê? Porque peneirou, quem tinha que sair, saiu, os fracos ficaram pelo caminho, e aí, ficou só quem tinha que ficar mesmo, e ser comandos, lembra do diamante grupo ali, está na fase final, de adaptação, de adaptação. Caramba, caramba. É, e aí, entra na fase de operações, e essa fase de operações, você, vai operar em vários ambientes também, cumprindo várias missões, até chegar ao final do curso. Né? E como eu falei, a equipe de instrução, é altamente profissional. E, nessa fase, o tutor começa a te tratar, como aluno, já começa a te chamar de comandos, perdão, já começa a te tratar de comandos, inclusive, já começa a te chamar de comandos, comandos. Fala aqui, vamos lá, não sei o que, incentivo é uma coisa absurda. Marcelo? Marcelo? Sim. Quando que você começou a se achar como comandos? É aquele período de transição, né? Transição, né? Sim. Então, na verdade, na verdade, Deus, Deus, quando eu coloquei um povo de aluno, um número, eu já me considerava com comandos, porque já era uma aluna, está ali que é uma aluna, o aluno dos comandos, eu comprei que o senhor vai, ele virou que era um rato, está com a gente aí, uma página fantástica, fraternidade de leões, está aí. E aí, você ganha a tarde, o senhor, você ganha a tarde, eu acho que comandos, em seu peito. Então, aquilo aí já serve como motivação, você, qual caralho, já sou, agora eu não posso mais sair. Mas se eu falar com o senhor, que diversas vezes, eu me senti cansado, sim, ser humano, muitas das vezes, meus companheiros, de curso, me incentivavam, vamos lá, 35, 35, eu chorava muito, eu era aluno, eu chorava, tudo eu chorava. E, bom, fase 35, eu estava no lugar, eu os comandos, eu me lembro disso, eu me apraquecia, eu me sentia de sete caídos, de mar, e frio pra caramba, e chorando ali, fiquei até cantando, o senhor e o Jé, para poder tentar, é, catar forças, para chegar ao final. Aí, o 39, vai, não sabe o que é possível, vamos lá, aí o 0-9, também vamos lá. E, assim, era muito nosso, era mesmo, até hoje. E aí, eu me lembro que uma determinada missão, eu estava tão cansado, tão cansado, que eu desmaiei do sono, desmaiei, não, apaguei, é, o 0-7, o 0-9, me segurando pelo braço, e eles estavam numa pirambeira, aí embaixo de um rio, passando, e eles sabiam que se eles me largassem, eu ia cair, naquela água, eu poderia me quebrar. Pô, mas eles também estavam muito cansados, foi dado, e caíram, na água, e a gente, desmanhamos ali, dormimos ali, na água, e, nem ligamos, acordamos duas horas depois, naquele desespero, assim, e agora, vou apanhar, vou ser desligado, né, tipo assim, com aquele, aí, eu olhei assim, pô, os alunos se equipam, a vida está normal, continuamos aí, no curso mesmo, a ser gente, se acionado, né, outra, outra, situação, que eu, que eu, também, foi, no final, de tudo, ali, se, passa, em desespero, em desespero, em desespero, em desespero, pensei, pensei, uma vez, eu coloquei a minha cabeça, dentro do armário, e comecei a chorar, eu falei, ó, o aluno chorando, coloquei assim, chorando, aí, o 01, e, eu disse, você me simpática, cara, Sara, vou embora, falecido também, gente finíssima, muita saudade, nós temos dele, então, o 01, ele era um cara, muito, muito fera, tinha tentado, três vezes, e, ele já estava ali, era o último para ele, se ele não conseguisse sair, eu não consegui mais, mas, o cara, perseverante, ele conseguiu, e, os alunos, continuaram, no final, ficaram, 20 alunos, já próximo do finalzinho, 20 alunos, existiu, desertou, normal, o desertou, saiu, e, isso continuou, com 19, ali, 19 foram, no final, descumpriu a última missão, não vou entrar em detalhes, mas, passamos lá, pela fase, dessa última missão, que tínhamos que passar, e, depois, saímos, e, até o batalhão, chegamos no batalhão, os parentes, estavam esperando, recebemos, ali, o gorro, e, entramos em forma, para segurar, os comandos, das ruas suficiais, da cidade brasileira, 19 aprovados, os comandos, de renosciação, 19, não entendi, 19, 19, 19 aprovados, vamos dizer, 19, teve aquela nova contagem, ficou 56, 56, só sobraram 19, e, 19, a gente, chegaram ao final, do curso de comandos, ali, e, foram brevetados, comandos, das coisas, de ser, os comandos, como é que é o negócio, da caveira aí, mostra o pessoal, a caveira aí, é aqui, o gorro preto, que simboliza aqui, os comandos especiais, caveira, como eu vou colocar pertinho aqui, essa é a caveira, legal, legal, essa é a tão sonhada, caveira, pra poucos, tá, que legal, então, consegui chegar até o final, curso mais uma vez, muita fé, muita, como eu falei, se eu tivesse assistido, lá atrás, né, assistido, quando, os mais antigos, foram na minha frente, e eu, ah, então, não vou mais querer isso, e, o ideal não é esse, acho que hoje, inclusive, eu estou fazendo essa live aqui, nos comandos, mas eu não desisti, e aí, uma frase muito interessante, do falecido coronel síndico, Carlos Ferreira, que foi meu comandante de batalhão, foi assim, agora que está começando, agora que vai começar, agora que vai começar, agora que, vocês vão começar a ser comandantes, então, o curso, cara, só nos habilitou, a, operar, como comandos, que é agora, naquele momento, que nós, recebemos a cabelha, com o Pedro, que, passamos a fazer parte, da família, aqui de Pedro, a família, com o Pedro, a família dos comandos, das operações especiais, do Brasil, aí sim, começou a nossa vida, aí começa, a nossa vida, nas operações especiais, aí nós, nós, nós compomos lá, o destacamento, dos nossos comandos, o Pedro e da arte, e, misturou um pouco, como, foram os 219, o destacamento, do Pedro, misturou um pouco, comandos, de outros comandos, com o nosso, para compor o destacamento, mas, agora, quando eles, os comandos, chamaram a mista, que, o comandos, mais novo, reverenciava, comandos mais antigos, isso até hoje, não falava, comandos mais antigos, não falavam, mais novo, o mais novo, pedia permissão, para falar, comandos mais antigos, sendo ele, cabo, soldado, tinha essa, tem essa, então, e o respeito, e, e o comandos, mas, eu digo, ele tinha por dever, ele tinha por dever, de, dar um bom exemplo, comandos, mais novo, prova disso, que, quando nós, tentamos informar, aquela coisa ali, olhava, olhava, os comandos mais antigos, tu via, os caras assim, de pau, perdão, de, 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 de ódio, olhava, olhava pra gente assim, tá olhando o que, novinho? Rapaz, a gente, baixava a cabeça, só que, assim, e éramos, já éramos planos, só que, isso, com o tempo, vai caindo, conforme, você vai cumprir missão, que junta companhias, o destacamento, você vai cumprir missão, e, você acaba se aproximando, né? Mas, o respeito existe, e, aí, existiam, existiam também lá, os caras mais antigos, né? Os caras que, que eram o exemplo, do exemplo, do exemplo, mais antigos, mais antigos, e, até o general, eles estavam, tinha isso aqui, os caras, os caras, os caras, ferro, ferro, um deles, aí, o, 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 o Canella, que entrou aí, não sei se tá o nome dele, então, os comandos, é, tinha essa, essa, essa hierarquia entre os, os comandos, humanos. Tinha, tinha, tem esse risco, né? E os caras, antes, na hora da, da reunião, e dos oficiais, sargentos, os caras mais antigos, também participavam, e, nós, as novas, olhávamos aquilo assim, caramba, e lá, era um exército diferente, um exército, lá, era um exército, completamente, era, é, um exército, completamente, tipo exército, né? Na, na brigada paraquedista, mesmo, você sendo, PTD, mais recruta, você consegue ter uma, assim, uma salmão, ela não, 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 era, 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 no entanto, a operacionalidade é do mesmo, tá? O respeito que o cara chegou na, antes de você, para fazer o curso, mas a operacionalidade é do mesmo. É, e, após isso, você começa a operar, né? O território nacional, ou o exterior, não tem território nacional. No meu caso, é, meu destacamento, primeira missão, já foi logo para Manaus, subimos para Manaus, e fomos fazer o adestramento do céu, lá, de novo. Aí tu, caramba, exercício, já está fazendo o discurso. Sim, já subimos para fazer o adestramento do céu, fizemos o adestramento do céu, de lá, nós fomos liberar a cidade, lá, crescer as estruturas, né, da região, e, é, operar com as outras tropas também, operar na selva, e uma coisa muito interessante, lá, nesse, nessa coisa de interagir com as outras tropas, de operar com as outras tropas, aí que, realmente, eu enxergava a diferença dos povos, para as outras tropas. Nós fomos fazer uma pernada, pernada caminhada, uma marcha de selva, 56 quilômetros, e, nessa, nessa, é, 56, coisa, 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 nessa, nessa, nessa marcha, tinha alguns, alguns militares, de outras militares, os militares, esse cara, não sei se, e andam muito rápido, e, tipo assim, é uma missão que daria uma semana, chegava, três dias antes, os caras, caralho, três dias antes, tipo, o previsto, ela fazia uma semana aquela marcha, os comandos faziam três dias, em dois dias, porque os comandos, caralho, de detalhe, muito pesado, muito pesado, você vê, o curso, aquele preparo, que o caralho, aquela filha, aquela sensação, que você falou do curso, ele foi preparado, depois ele vai operar, por isso que ele está rápido, e, de lá, da selva, nós, voltamos para o batalhão, e a gente vai para outro ambiente, operacional, por causa da Gatinga, e, lá, fazer o curso também, de operações, da Gatinga, de novo, a Tocanama, de novo, de novo, para essa vez, você pega o Tocanama, a Gatinga, o curso, propriamente dito, de Gatinga, lá do sertão nordestino, e, de novo, você vai para outro ambiente, para outro ambiente, uns fazem cura, uns fazem salto livre, outros fazem, é, o caçador, e se vai, o batalhão não para, e os adestornos, você vai para fora, ou não? Marcelo, Marcelo, o que que é o caçador? O que que é o caçador? O caçador de operações especiais, é o sniper, o assuntoso aí? É o sniper, né? É o sniper, né? Sim. Não, é só o pessoal entender. Não, é só o pessoal entender. Ah, sim, me perdoa. Que a galera, que a galera, eu pergunto aí, eu pergunto aí, eu pergunto aí, eu pergunto aí, o, e, e, nessa descida, depois, volta para o batalhão, você entra em adestramento do batalhão, eu pergunto aí, não para, é adestramento do tempo dos comuns, é adestramento do tempo todo, porque se tiver uma missão real, os homens já estão em condições de erros. Então, era o tempo todo, o batalhão treinando, 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 adestramento, 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 lutas, natação, salto, marcha, tanto que teve uma, uma adestramento, operação condor, 200 quilômetros de marcha, operação condor, 200 quilômetros de marcha, sai de um ponto, vai para outro ali, 200 quilômetros, não certo, estão perdidos ali, chega a 280 quilômetros, sai de, de marcha, adestramento, tem os adestramentos de montanha, não tem os adestramentos de pergunte, tem os adestramentos de salto, tem os adestramentos de tiro, na minha época, ela tinha um sargento, um cara, muito, muito bom, o cara, ele falava que o comandante tinha que saber atirar bem, tem o condicionamento físico, muito bom, estudar, o comandante tem que saber estudar, então ele, o nosso destacamento, inclusive, é, assim, enquanto um gênio jogar bola, o nosso ia correr, e foi naquilo. Entendi. Entendi. O momento que a gente não pediu, o nosso agente falou, então, a manierada aí, para a gente poder, jogar uma bola, e tal, ele não concordava, mas concordou, e acabou, deixando a gente jogar bola. Então, as coisas especiais, ela tem essa, tem essa, mística, de treinar, os gols, de manter o cara, em alta, em alta, em alta performance, o tempo todo. Tanto, o Fábio Gomes, esse nome de Zitata, no, no grupo, ele fez pergunta, se eu fiz parte do destacamento, do Fábio, eu não fiz parte, do destacamento, do contra-terror, nós fazemos adestramento, do contra-terror, não fiz parte, porque são companhias, era companhia de ações comandos, primeira companhia de forças especiais, e segunda companhia de forças especiais, que era o pensador, ao qual o cuidado de saúde, está aí. E o Fábio, ele foi estupor de artes marciais, no, o português, para os forças especiais, lá, para os colômetros, e para os forças especiais, era totalmente, sim, técnico aí, e é raro, tá, um, o batalhão, ele era muito, ele é muito fechado, ele é muito fechado, muita bichada dentro, então, o Fábio foi, é muito fechado, com um, dois, que passaram por lá, e deu instrução, de artes marciais, o Marcelo, o Marcelo, o Fábio Gomes, o Fábio Gomes, você fez parte, conta aqui, conta aqui, acabei de responder, para ele, nós fizemos, adestamento, o adestamento, não parte do destacamento, o destacamento, o destacamento, ele era da primeira, com a gente, especiais, e eu, e eu sempre fui, acompanhado os seus comandos, então, o, 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 o que nós fazíamos, muito, era destramento, de combate, com a qualidade, e ora, se o destacamento, que precisasse, aumentar o time, ele sacava os comandos, treinava e colocava, entendeu, e, e, e era assim, que funcionava, é, qual foi a missão, mais difícil, Marcos? Qual foi a missão, mais difícil? Todas. Todas, né? Todas, 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 Todas as missões, de combate, elas, são aquelas missões, que a troca, com o missionário, ela não faz, então, todas as missões, direcionadas, aos comandos, com especiais, serão aquelas missões, que você ia falar assim, caramba, os caras foram lá e cumprindo, tanto que existe uma frase lá, na companhia, assim, e não sabendo que era impossível, os comandos foram lá e fizeram. Legal, legal. Porque, para alguns era impossível, tipo, ah, tem que cumprir a missão, mas só que você tem que subir, por esse penhacho aqui. E aí? Os comandos vão subir, por aquele penhacho, e tem que cumprir a missão, ou tem que cumprir a missão, mas se você tem que soltar, para aquele alto, não entendi. Tem que cumprir a missão. Tem que cumprir a missão. Tem que cumprir a missão. Então, eu não posso classificar para o senhor, qual a missão que foi mais fácil, mas é difícil. Toda a missão de comandos, é São Jancal mesmo, Jancal, Purim. Agora, tem uma particularidade, os comandos, ele tem aquele, aquele senso, de cumprimento de missão, de vibração, mas ele vai dar risada, e vai partir para a missão. Vai cumprir a missão, e vai voltar. Com a missão cumprida. E assim que funciona. Não é, ah, o comandos, o comandos, vai para a missão de comandos. Marcelo, Marcelo, ou não? Armamento lá. Qual que você mais usava? Olha, nós usávamos, usávamos parafalo, e a pistola Imbel, nós usávamos. No entanto, o comandos, ela é habitada, ela é habitada, mas o que mais ficava, e fazia parte do comandos, era essa arma. Inclusive, cada um tinha a sua, clicada, para o comandos. Ou seja, eu não pegava, hoje, não é não. Ou seja, eu tinha o meu, e pronto. Porque eu, eu clicava, e deixava ele, para o comandos. só para mim. Então, era assim que funcionava. A mochila é a mesma coisa, cada um tinha os seus carinhos, ficava a sua mochila pronta, para qualquer momento, a partir da missão, o seu colorete, o seu capacete, o seu armamento. Então, acho que os BCAAs têm essa, essa particularidade aí. Dos adestramentos, tinha a designação para as missões, né? Então, quando chegou uma missão, por exemplo, com a Cimeira, em 1999, o comandos partia para a missão. Nosso caso, nós ficamos alojados com a base, e aguardando, porque é momento, entrar em ação, se caso acontecesse uma situação, como outras coisas, aconteceu. Por exemplo, lá, na época, 11 de setembro, ficava toda a companhia lá, e começou, o bicho pegar, ele no fundo, é, o bicho pegar, e aí, o comandos, é o comandos, gritando, parte da companhia, falando, o pedido, o que o nome dele era chiclete. É o chiclete, correndo, medo da companhia, gritando, balão subiu, balão subiu, balão subiu, aí, cara, parou, barulho, barulho, inclusive, aguardando, uma hora e vinte, de fora, né? Para atuar, é, na, na, na virada, né? De 99 para 2000, também, de um ano, ficaram isolados, num ponto do Brasil, aguardando, logo, de milênio, que falaram que ia acontecer, ia parar, entrar, uma coisa mundial, que o mundo ia entrar em caos, os comandos ficaram preparados, para atuar, ter pensão também, que, enquanto muitos estavam dormindo, ou comemorando, sem que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, os comandos estavam lá, e o Brasil, fazendo lá, soberania, garantir a soberania do país, né? Debaixo de muita, muita, muita chuva, noite escura, breu, breu, que ninguém tinha agarrado na frente, estavam lá, os comandos, que legal, que legal, mostro lá, garantindo a soberania, do nosso país. O Fábio Gomes, está falando aqui, pelo que estou entendendo, o objetivo da missão, já é muito difícil, sem falar na infiltração, 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 do território, das forças, das forças. Sim, 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 o Fábio, o Fábio, ele falou o seguinte, como falei, as missões de comandos, elas, elas são direcionadas, para aquela troca, que é habilitada, não adianta pegar uma troca, que não é paraquedista, não é imóvel, enfim, não ter dotação, habilitação, para operar, e jogar no território, pegar o cara, na sala de selva, ter passado, pelo devido treinamento, a testamento, esse cara vai se comer, no primeiro dia, então, você pode pegar, 10 mil homens, jogar sem treinamento, sem testamento, você vai perder a batalha, então, o comandos, ele é habilitado, para as missões mais difíceis, então, ele é treinado, para a terra, mar e ar, é tipo um SEALs, né? É tipo um SEALs, né? Exatamente, exatamente, o SEAL, vou te falar, assim, eu vou até fazer uma colocação, o SEAL perto do camarada comandos, ele fica para trás, porque o comandos, ele é um ser, e a ciência, não se limita ainda, porque ele é um camarada alto, muito participado, disciplinado, o senso de cumprimento de missão de formato, é uma coisa extraordinária, e que isso, em muitas copas, exterior, falta, porque na primeira diversidade, na primeira dificuldade, que esse cara vai ter, ele vai pedir para ir embora, com isso aí, como já aconteceu na nossa Amazônia, que alguns vieram fazer, porque vocês desistiram, porque a selva, o quadrado, o multito, o todo cara, e aí? Então, eu posso fazer isso, porque o elemento comandos, ele é um elemento, já um nível, né? Então, eu fiquei, concluindo aqui, a minha estrada, pelas forças especiais, da companhia de assuntos comandos, fiquei lá, de seis anos, na companhia, cobriando, lá com os comandos, e as forças especiais, que eu tenho bastante atenção, conheci bastante gente, e fatos, que me motivaram muito, né? Um deles, foi, uma vez, nós estávamos, estávamos em deslocamento, com os alunos, eu já era da equipe de instituição, para a montanha. No meio do caminho, o carro mais antigo ali, que nós temos como espelho, ele lá e olhou, o aluno, o senhor 05, e os alunos estavam meio assim, meio para baixo, meio desmotivados, porque já tinham passado, para passar a banda, e muitos queriam desistir, enfim, aí, esse carro olhou assim, para o 05, assim, o senhor levante a farol, o 05, sabe por quê? Porque os comandos, tiveram o pico mais alto do Brasil, ele, quando ele falou isso, ele começou a chorar, ele, 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 ele abraçou assim, começou a chorar, os comandos tiveram o pico mais alto do Brasil, começou a chorar assim, os comandos que estavam em alto, e eu era um, eu, o 07, o 09, e outros comandos que estavam juntos, abraçamos ele assim, que tem calma os comandos, e começamos a chorar junto com ele, e ria, ao mesmo tempo que era a risada dos comandos, e ria, e a risada, e os comandos, e os alunos, e a gente conseguiu passar, aquela energia para os alunos, me arrepio todo, passar aquela energia para os alunos, e os alunos levantaram, abraçaram a gente também, começaram a vibrar, e a gente começou a cansar de cantar, a canção dos comandos, e levantamos o pará do turno, e para você ver, como é elevado, o camarada comandos, o cabo lá, antigasso, e ele, levantei, ele chorando ali, aquilo, aquilo para mim, ou o cabo mais antigo da companhia, que até o general, prestava homenagem com o cara, chorando ali, levantando o carro, e ele, eu falei, cara, não botou o lugar certo, 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 e a gente se abraçou ali, e o turno continuou a missão ali, essa foi uma cena marcante, da minha vida do batalhão, do batalhão outro, era o trato do comandante de companhia com os comandos, era uma coisa muito próxima, tão próxima, que as comemorações eram, com os comandantes, tiram um porrada e bombam, uma vez, um comandante de companhia, estava fazendo aniversário, subcomandante de companhia, e aí, o comandante, chamou, reuniu a companhia, e falou, pessoal, quando o subcomandante chegar, a gente faz um Instagram, a gente faz com o comandante, e a gente vai mandar entrar, dois quilos, a gente precisa dele, e isso, eu tinha um montão de comandantes, aqui do comandante, uma metralhadora, de ar de preto, com fomis, com bomba, esperando, aquela emoção de comandantes. Quando ele chegou, ele deu sentido para uma companhia, meio, meio, maragem, ele não entendeu, sem dúvida, aí ele, peraí, pessoal, vou tentar de novo, companhia, sentindo companhia descansada, companhia, maragem, e o comandante de companhia, aguardando a apresentação dele. Entendi. E o comandante de companhia, a representação dele assim, aí ele, ó, comandante, a gente pessoal está te obedecendo, só que no batalhão, tem a arquia de disciplina, só que o batalhão, o cápsula do bônus, não precisa ser cobrado, a continuência, se a gente descansar, o cara é altamente disciplinado, se ele já carrega no sangue. Quando o comandante falou de novo, a companhia, o comandante, de novo, ele, pô, companhia, quando ele falou com a companhia, o comandante, isso, comandante, parabéns, jogador, é, companhia, garoto, ele levantou, jogamos ele na piscina, lá no lado de Foz, e toda a companhia, também, os comandantes, eles eram tirantes, até lá no longa, e toda a companhia, dentro d'água, e cantando, parabéns, comandantes, isso, era uma coisa que, que marcava o mundo, você vê, é, eu não via isso, nas outras portas, mas no batalhão, a companhia, era muito, próximo, comandante de companhia, com os comandantes, o trato, era muito profissional, uma vez, a gente fazia uma fiscina, fiscina, comandante de companhia, quando eu, caralho, os comandantes, o comando, tinha essa, tinha essa união, onde a gente, comandantes, o S, no final da, da palavra, significa mais de um, plural, os comandantes, não é o comando, são os comandantes, então, tem, essa, tem essa, tem essa união, tem, plural, a palavra comum, então, acabou o meu tempo, eu, 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 dei baixo, né, do exército brasileiro, e, fui, viver minha vida, fora, civil, no paisão, e aí, Fábio Gomes, Fábio Gomes, sim, Marcelo, no meio civil, Marcelo, você consegue, encontrar, algumas, capacidades, desenvolvidas, durante, seu período, nas operações, especiais, exército, então, eu, 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 você, sai da, militar, como eu, eu, tive, comandantes, que foram, fizeram, o meu pai, então, você, sai do, do filho, da sua família, pai, mãe, irmãos, e, vai viver, o, de outra família, das empresas, especiais, e, aí, eles, te apolem, te preparam, para aquilo, então, tive, comandantes, que me prepararam, meu comandante, falou assim, o meu comandante, o sargento, não sei se sabe estudar, sei se é inteligente, estudar, e, meu comandante, ele obrigou a todos, a estudar, quem não tinha primeiro grau, foi o primeiro grau, fazer o segundo grau, quem não tinha o segundo grau, quem não tinha o segundo grau, foi terminar o segundo grau, quem não tinha a faculdade, enfim, o comandante levou o estudo, para dentro do batalhão, incrível, levou a escola, para dentro do batalhão, falou que, não existe comandante, comandante, não existe para carregar peso, o monstro tem que ser inteligente, o monstro tem que operar, com inteligência, e, o que ele está falando aqui, é, o máximo de confusão, morte, destruição, na retaguarda do inimigo, é o máximo de confusão, é o lema, é o lema dos comandos, né, oupe aí para a EREC também, oupe aí para a EREC, é o lema dos comandos, então, comandante, na, na, minha transição do exército para o mundo civil, é, eu fiquei temeroso, ao mesmo tempo confiante, por quê? Porque pessoas me acolheram, isso aí, uma delas, inclusive, é o Fábio Gomes, está nos ouvindo aí, fazendo várias perguntas, a pergunta dele, o Fábio Gomes, ele me acolheu, no mundo, no mundo, civil, é, me ia colocando, no mercado de trabalho, no desempenho, na área do trabalho, ao qual, ele é uma coisa, até hoje, então, ele, lá, ele, comandos, vamos testar você aqui, vamos ver, só que eu me lembrei, da frase, do comandante, o comandante falou, quando nós concluímos o curso, é agora que vai começar, e de fato, isso é verdade o dia todo, quando eu saí, das forças especiais, e comecei a operar no mundo civil, eu tive que me reconhecer, me reconstruir, formar uma nova estrutura, uma nova base, como eu, mas tudo, sem necessidade, sem comandante, por quê? Porque você carrega uma responsabilidade, esse nome aqui, você está representando, vários no Brasil, eu sou o comandante 406, imagina quantos, antes e depois de mim, então, olha a responsabilidade, que você está carregando, olha o peso, então, não dá margem, para você o quê? Errar, disturbiar o caminho, você tem que ser comandante, até morrer, e quando eu saí, o Fabio me acolheu, continuou me incentivando aos estudos, me recolocou no mercado de trabalho aqui fora, só que eu tinha uma grande dificuldade, minha dificuldade era, lidar com o mundo civil, a minha primeira dificuldade foi essa, lidar com o mundo civil, Sao Paulo, Sao Paulo, exato, eu não entendi, aí você veio para São Paulo, aí você veio para São Paulo, não, não foi a minha primeira, a minha dificuldade foi lidar com o mundo civil, por quê? o exército, funcionei na arquidisciplina, funciona o companheirismo, funciona, é, um, toma conta do outro, bem diferente, faz uma guerra, faz uma guerra, sempre há, sempre há, é isso mesmo, é a canção dos formandos, quando eu passei para o mundo corporativo, que você vai lidar com o mundo corporativo, com pessoas que nunca foram militares, que nunca passou pela vida militar, nem sabe que existe os formandos das forças especiais, nem sabe, pessoal, sabe, sabe, foi saber que existia a faca da cadeira, por causa do filme lá do Capitão Nascimento, que até então ninguém conhecia a faca da cadeira, ninguém sabia, então virou uma coisa aí, caraca, a faca da cadeira, as pessoas não conheciam, então, quando eu passei por mundo corporativo, tive essa dificuldade, ou seja, eu queria que as pessoas soubessem, claro, o ânimo internacional fraco, eu tinha passado por situações, que nenhum deles havia passado, que quando eles estavam comigo, eu estava vendo, eu tinha um somo deles, que eu havia feito várias coisas, que eu queria que minha mãe estivesse lá assistindo, enfim, mas, no mundo corporativo, não existe isso, no mundo corporativo existe, você precisa ter uma formação, precisa fazer o seu trabalho, muito bem feito, senão o outro vem fazer o seu trabalho, essa é a realidade, obviamente, existe a hierarquia, existe o diretor da empresa, o superintendente, no meu caso aqui, o gente de operações, o coordenador de operações, o coordenador de segurança, enfim, existe a hierarquia agora, existe, mas no corporativo, é diferente do militarismo, se você deixar de produzir, ou você é transferido de pilotão, ou você vai embora, aqui, você vai embora, e pronto, e vai sujar a sua carteira, obviamente, sujar o seu público, se você não tem a aptidão, para aquela atividade, não tem porque você estar lá, então, no corporativo, é isso, então eu tive que me reconstruir, me reconhecer aí, me programar, para aquilo que eu venço, e, quando eu ia lidar com a pessoa comum, que eu falava assim, eu falava, pô, que ela não vai fazer isso no hall, e criava aquela dificuldade, aquilo me sufocava, era só pegar o pincel, e pintar, que você melhora aquele negócio, e acabou, mas não, aquilo ali, não é a minha função, eu fui conhecendo, CLP, as normas, as normas regulamentativas, as TNBL, enfim, conhecendo o universo, um mundo trabalhista, diferente do mundo que está, então, sei lá, o oficial, o comandante, lá em São Paulo, guarda, vai lá, você vai lá e cumpre, aqui fora é diferente, cada um do seu guardado, o eletricista, o eletricista, o segurança, o segurança, o segurança, o controlador, enfim, e assim vai, então, cada um na sua preocupação, não dá para você pegar e chegar simplesmente e atropelar com aquela ordem, mas não tem como você fazer o seu melhor, aí eu comecei a me adaptar e mostrar para o corporativo aquilo que eu falei lá atrás, que os comandantes são pessoas diferenciadas, que nem a ciência consegue analisar. os comandantes são pessoas ativas, são pessoas especiais, são pessoas unidas, são pessoas que têm espírito de corpo, espírito de compreensão, sempre dá para fazer, obviamente, dentro da ótica analítica, crítica analítica, dá para fazer, vai fazer, o comandantes é assim. Sim. O comandantes, ele está sempre pensando fora da casa. Exatamente. Exatamente. Até porque eu falei que o senhor está representando o universo dos comandantes. Então, o comandantes ele busca adaptar a idade, ele busca se comunicar, ele busca fazer que o mundo que está gerando ao redor dele fique da melhor forma possível e fique bom para as coisas acontecerem. eu tive uma facilidade também muito grande de fora com o comando, e ela só comanda em relação à hierarquia, graças a Deus, diz a Bíblia, toda autoridade humana de Deus. então, então, se a pessoa, ela está no carpe, que Deus colocou ela ali, ela não está ali por acaso, ela fez por merecer, então, ela está naquele carpe, então, ela mereceu. e quem está abaixo dela tem a obrigação a obedecê-la. Respeitá-la, porque aquilo vai voltar para a outra de uma forma positiva. e eu tive essa facilidade de fora, eu chegava diante de pessoas, mas prova que eu, com menos experiência internacional, mas muita experiência administrativa, eu me guardava, se o senhor não se move, se o senhor está, vamos fazer. Ao invés de ponderar, e achar assim, eu, o ponto de vista, o senhor operacional, é maior que o senhor dele, não sabe, não, se o senhor, vamos fazer. O cara estudou para aquilo, então, ele tem muito para me passar. Aí, aquilo para mim foi facilidade, então, eu consegui me aproximar de todos os meus, dos meus gestores, aqui fora, não sou mais governantes, são diretores, são líderes, eu consegui me aproximar deles aqui fora, tranquilo, qual função, Marçal? Tranquilo, aqui, eu sou coordenador de segurança, num shopping, para uma administração, que faz gestão, a administração de shopping, mais ou menos, então, graças a Deus, tive essa facilidade aqui, aqui, em São Paulo, e também em outros lugares. Não foi fácil, não foi fácil, foi bem difícil no início, inclusive, no início, eu fiquei assim, bem, bem apreensivo, até agora, estou saindo, do meio militar, pouco conhecimento, caramba, o que é que eu faço? mas aí, o comandos, ele é um cara versátil, dinâmico, ele é um cara de múltiplas funções, então, ele vai se adaptar ao terreno, às funções, ele vai buscar conhecimento, estudar, ele vai buscar a sanceria, e vai fazer com aquele mundo em volta dele, que está o caos, voltar a gerar o seu devido ângulo, e tornar, virar a calmaria. A canção não precisa de, na paz ou na guerra, sempre é um problema. Então, o chegado, o lugar lá que, o pau está quebrando, está de cabeça para baixo, então, transformar aquilo, tem calmaria. Também eu posso pegar aquilo, tem calmaria, e transformar no caos, que nós estamos preparados para isso. Nossa licença. Marcelo? Sim? O Instagram picou, falta cinco minutos para acabar a live, deu duas horas de live. Opa! Só para a gente correr aqui um pouco, né? Um pouco, né? Então, eu, antes de a gente estar encerrando, agora falta quatro minutos. Eu agradeço, Marcelo, por você estar aqui na página, falando com o nosso público, falando aqui com a aqui da antiterrorismo. A gente só tem que agradecer a você ter disponibilizado do seu tempo para estar aí passando um pouco da sua história, um pouco da sua cena. É um mundo aí das forças especiais, dos comandos aí do universo, do verdadeiro, a gratidão muito grande. E eu só tenho que agradecer, cara. agradecer agora para vocês com as considerações finais. De agradecimento se quiser. Pode fazer as considerações, Opa, maravilha. Então, peço desculpas se se falha, se falha demais. Procurei fazer um resumo aqui. Tem muita coisa, muita coisa mesmo, que eu não contei aqui na live, porque não convém. Essa live foi muito boa, tinha quase sonora essa agenda para os companheiros aí que estão lá. Acredito que vários comandos que todas as épocas vão assistir. Os comandos estão começando agora, todos já saíram. Não desista dos seus objetivos, não desista dos seus objetivos. dos seus objetivos ideais, não desistam, nunca continuem, estudem bastante, honrem o seu pai, sua mãe, a sua família. É isso aí, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí que vieram assistir a live, que vieram a um ano de já aqui comigo. Muito obrigado ao senhor também. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço para vocês aí. Printa a tela, printa a tela, printa a tela, pra gente mencionar nos... Printa essa tela aí. Printa a tela aí, printa a tela, e me menciona e me menciona nos stories. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Um minuto. Um grande abraço. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau.